Meu amor, deixa que acabeça um vídeo para o nosso canal, deixa eu baixar o levo aí, gente, deixa eu chegar aqui. Gente, faróquita aqui para poder... Tá gostoso, hein? Que fome que eu estou... Gente do céu, olha! Olha que delícia! Eu peguei prejuízo, manjoca, mas tem... Você vai ficar aí pra conseguir? Aí aqui é uma... É um repolho refogado com cenoura, farofinha, rotejante, carne com... Aqui é um... Fialho e rucuã, porque eu posso... Olha isso! Tá passando mal? Comendo não, acho que eu não procurava... E só que eu não procurava. Eu tô colocando com ela... Ela tá passando mal no carro, vai comer coisa, maionese. É bom, senhor? Se quiser, vamos falar na hora. Mas eu peguei... Como chama? Água, a água é o seu, né? Tudo colorido. É uma calinha Gente, nós tá aqui numa cidade que nós almoçamos Que é uma Porto Ferreira Aí aqui tem cada coisa de louça Meu pai amado Olha que lindo Eu preciso vim cá Eu preciso vim aqui Com prato de peixe Nossa, isso vai ficar louco Olha isso, gente Prato é um peixe Nossa, que coisa mais linda Meu Deus Olha isso Olha o coador de vidro De porcelana, né? Olha isso, coador de Top Eu não vou falar top Olha que um buquinha Olha que braçinha De bebego Ó, gente A Sarinha encontrou um seguidor aqui no posto Na hora que ela viu o Wilker Ela gritou Wilker, cadê a Sara? Eu quero voltar aqui Tudo Olha um buquinha pra mim Do céu É um buquinha É um buquinha É um buquinha É um buquinha É verdade Ó, um buquinha Vou pular a boca, foi linda! Ai gente, eu queria gritar, vai! Eu não sei gritar! Vai que eu grito! Gritando! Grita, 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 vai! Oh, Jesus! Tão que assim, mano? Ai, não, eu tô reparando! Não sei por que que eu grito, eu tô gritando! Vou fechar o vidro aqui, Galinha, põe a cabeça pela porta, não tem bagunça. Mãe, põe a cabeça pela porta. 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 Meu cafezinho. Gente, a felicidade da pessoa chegar em casa e tomar seu café. Mãe, põe a cabeça pela porta. Mãe, põe a cabeça pela porta. Mãe, põe a cabeça pela porta. Mãe, põe a cabeça pela porta.